Beleza moçada, então vamos falar sobre a minha experiência, minha primeira experiência com os equipamentos da Izebrew Eu vou colocar aqui um vídeo do unboxing dos equipamentos e vou falando alguma coisa sobre eles E depois eu mostro aí também como foi a braçagem que eu fiz Vou só dar uns flash, a braçagem não vou mostrar hoje não Eu vou colocar aqui um vídeo do seu estudo Se inscreva no canal. 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 Ela é uma panela, um sistema bi-bloco com duas panelas que se transformam num onobloco que estão em cima da outra. Eu recebi esse outro equipamento aí do vídeo que está mostrando aí que é o Ezebooster, que é uma resistência adicional que você usa para aumentar a potência. Quando você tem um volume muito grande, você quer acelerar o negócio sem caramelizar o gosto, você liga ele, tem uma tomada na própria panela para você adicionar ele. Você pode usar esse Ezebooster, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo agora, usando ele para aquecer a água de lavagem em uma outra panela. Você liga direto na tomada, você liga direto na tomada, controla a temperatura. Então esse também vem no kit. O kit vem com, obviamente, certificado de segurança, de garantia de todo o equipamento. Essa caixa está tudo ali, numa única caixa. Então esse volume, exceto onde saiu o papelão, é o volume que você vai necessitar para armazenar a sua cozinha que faz até 85 litros de cerveja por mês. Como é que funciona a mágica? A panela de mostura está dentro da panela de fervura e dentro da panela de mostura estão todos os acessórios e todos os itens necessários para montar o kit. Vem também com uma manta térmica para você revestir a panela de mostura, caso você queira um controle absoluto de temperatura ou muito próximo do absoluto. Ela vem encaixadinha, essa tampa que está em cima, ela é uma tampa quando ele está armazenado e é o suporte, quando você inverte ela na hora que você for abraçar, é o suporte para colocar a panela de mostura em cima. É um sistema bastante prático, bastante inteligente, eu gostei bastante da maneira como ele veio e do espaço que vai usar, porque eu estava preocupado com um tanto de traia que pode acumular. Tem um botãozinho, essa dificuldade que vocês estão vendo, é um botão, um parafusinho que vem travado, principalmente para o transporte, para não ficar batendo, não soltar, uma orelhinha assim que você destrava essa tampa. E na própria alça de transporte da panela tem um orifício para você rosquear esse parafusinho aí e não perder nunca mais. Então, o equipamento é simples, ele tem a panela de baixo, como eu disse, de fervura, ela tem uma válvula que é a válvula que vai mandar depois para o xílio de placas, que esse kit também acompanha um xílio de placas grandão, se eu não me engano são 60 placas ou 40 placas, não me lembro agora. Ele veio com o Hop Spider, também que foi um negócio bacana, grandão, do tamanho da panela, bem adequado para o volume que você vai usar. Eu usei ele nessa primeira braçagem que eu fiz, eu não sou muito fã desse troço não, mas eu usei para testar. Ele veio com duas réguas graduadas para medir o volume, tanto em cima quanto embaixo, a régua de inox, que você pendura na panelinha e ele mede. Ela veio com esse acessório que permite que você faça braçagens em volumes menores, porque essa panela ela produz entre 40 e 85 litros. Mas eu, por exemplo, eu não faço toda hora cerveja 40 litros, eu quero fazer uma cerveja diferente, uma cerveja mais leve e tal, eu faço menos. Então, esse Spargear, ele permite que você trabalhe o volume para volumes menores que 40, 30 litros, talvez até menos, eu recomendo até 30. Ele também vem com um sensor, que está mostrando ali no vídeo, que evita o transbordamento, ou seja, quando passou da altura do Spargear aqui, ele desliga a bomba. Isso garante que nem o mosto transborde a panela e nem a resistência fique sem mosto por cima. Mas isso não acontece, porque lá embaixo tem um sensor para baixo nível de mosto. Veio com as mangueiras todas, vem duas mangueiras, vem a mangueira que faz a recirculação, vem uma mangueira para tirar da panela e jogar para o chiller, desculpa, do chiller de placas para o fermentador. E, obviamente, vem um controlador, que é essa encrenca que eu estou abrindo aí, ele é uma peça única, ele é pequenininho, você pendura na própria panela, liga lá os sensores, lá você tem duas entradas. A tomada de energia, que também é uma fonte 12 volts, que acompanha o kit, igualzinha a fonte do filtro. Agora eu estou mostrando o chiller, o tamanho do chiller, eu estou falando do controlador aqui, mas estamos falando do chiller, olha o tamanho da criança, o chiller é bruto, cara, 80 placas, deve ser essa porra, eu não lembro. Vou ler, eu escrevo aqui embaixo para vocês quanto que é o volume do chiller. Eu não sei o que é aquela caixinha que eu estou abrindo ali agora, cara, vamos ver se é o controlador, porque veio tanta traia, veio tanta traia nesse kit aqui, veio até um composto químico lá para certificar de que não tem cloro na água. Isso aí veio no kitzinho lá do F3 Max, e aquele ali é realmente o controlador. Então o controlador, ele é bem bacana, vamos fazer um vídeo específico dele. Ele tem os três botões ali na frente, quatro, porque tem o giratório ali onde você programa a panela. Ele tem três posições, ligado, o liga e desliga, obviamente, e aquecimento e bomba, automático, manual e desligado. É muito bacana, você só não pode esquecer de colocar no automático quando você fizer a receita programada. Ele tem duas entradas, como eu estava dizendo, uma para o sensor de transbordamento e a outra para a energia, que é a plaquinha, a fontezinha de 12 volts lá que a gente comentou. A panela veio também com um sensor de nível antes de transbordamento, além daquele que está no SPAR de ARM, que aquele é próprio do SPAR de ARM, tem um que vai direto na panela de mostura, caso você for fazer os volumes maiores. Essa panela suporta até 20 kg de grãos. Então, dá para fazer um volumão ou cerveja de alta gravidade, que é a principal razão de eu ter buscado uma panela com capacidade maior do que a que eu tinha. Capacidade maior que eu digo de peso. Porque a que eu tinha, ela dá muito trabalho quando você tem que fazer uma cerveja high gravity. É muito difícil fazer, é uma característica do equipamento, não daquela marca específica, é daquele tipo de equipamento. O equipamento sofre demais para empurrar aquele malte, tanto de malte, aquele tanto de mostro por dentro daquele tanto de malte. Sofre demais. Então, essa panela de mostura, ela vem com fundo falso daqueles cortados a laser, muito bacana. Gostei demais da eficiência dele, filtra muito bem. Cara, eu usei agora, vocês vão ver aí, eu fazendo uma abraçagem aí. Gostei demais, ele é muito eficiente, filtra muito bem. A cama de malte ali não top, pelo menos o gris de malte que eu usei dessa vez, cara, foi sussa, foi bem tranquilo. Gostei demais desse bichinho aí. Gostei muito melhor que a telinha que eu usava anteriormente, lá nas minhas panelas feitas à mão. O que mais que eu estou mostrando ali? Bom, você lá dentro tem a resistência que ela fica na horizontal, diferente da outra que eu tinha. E o sensor, esse aí é o sensor de nível que mostra... Que evita que se o nível baixar demais, ou você esquecer de colocar água e você botar automático lá, ele não vai ligar a resistência. Ele fica pitando o controlador e ela não manda energia para a resistência, porque esse sensor identifica que a resistência está exposta ao meio ambiente, não está encoberta sobre líquido. Então, ele trava, né? É muito bacana isso para quem já queimou o mosto ou quem já perdeu resistência. Eu não perdi resistência, mas eu já queimei o mosto, porque, né? Puta, tinha pouquinho e tal, e quase queimou a resistência. Isso aí é uma ótima notícia. Você coloca... como é que ela funciona? Você coloca aquela tampa invertida. Esse tubo serve para levar o mosto da panela de mostura para a panela de fervura sem queda vertiginosa, ou seja, sem criar oxidação a quente. Ele tenta minimizar ao máximo o hot side aeration, que é a famosa oxidação a quente. Então, quando a gente encaixa a panela de mostura ali sob a de fervura, tem uma válvula de esfera na panela de mostura que você encaixa exatamente sobre aquele tubo de aço inox ali. Essa válvula faz a ligação com a panela de baixo. Com essa válvula aí, você controla o fluxo de mosto que vai lá para baixo. A hora que você consegue equilibrar a bomba, eu não falei da bomba, mas o vídeo estava mostrando ali, uma bombinha que você põe lá atrás. Quando você consegue equilibrar o fluxo da bomba com o fluxo de descida dessa válvula, você permite com que a mostura aconteça continuamente, a recirculação contínua aconteça continuamente. E o que é melhor nesse equipamento, você pode, de tempo em tempo, mexer a cama de grãos. Algo que nas cervejarias, nas cervejarias profissionais, as grandes, acontece o tempo todo. Existe uma pá lá dentro da panela de mostura que fica revolvendo a cama de grãos, que é para obter a máxima extração possível de amido. Você revolve a cama de grãos o tempo todo para conseguir a máxima extração de amido na mostura. Aí estou mostrando a bombinha, ela é rosqueada lá embaixo. Eu gosto de desmontar a bomba para lavar. Então o que eu fiz, cara? Eu comprei um kit de conexão rápida e coloquei agora. Não foi depois da primeira mostura. Eu falei, cara, para lavar isso aqui é uma encrenca. Eu prefiro desconectar a bomba e lavar. Então eu fiz um engate rápido ali na panela e na bombinha para fazer esse desencaixe e lavar a panela e a bomba separadamente. A bomba conecta na panela através de um conector à prova d'água, que tem lá um dispositivo para você colocar ali, assim como a conexão do controlador também no painel da panela ali embaixo. Lá embaixo, nessas conexões, ao lado dessas conexões, tem um ledzinho amarelo que ele acende quando a resistência está ligada. Então isso é mais um alerta para você que está ligado ou desligado. Quando você olha lá, começa a pitar e você olha a luzinha apagada, você sabe que possivelmente o sensor do volume ali inferior acionou e desligou a resistência. A conexão é simples. Você liga a bomba lá no Sparge Army ou na curva de 90 ali, que quando você não usa o Sparge e você quiser fazer um volume maior, você liga direto naquela conexão de 90 graus ali, que devolve o moço para a panela. Lá tem um dispositivo que o moço cai assim e espalha. E aí a recirculação acontece. Esse aí é o sensorzinho para evitar que a panela transborde quando você não está usando o Sparge Army. Você vai abraçar volumes maiores, você não usa o Sparge Army. Você tira o Sparge Army, usa a sua panela e é esse sensor de antitransbordamento que você vai ligar no controlador. Ele vai evitar que a panela transborde e que falte o moço lá embaixo. Lá embaixo não vai acontecer de qualquer forma, porque a resistência vai desligar. A conexão é simples, olha lá, é só um botãozinho, um pluguezinho que você põe ali, já está tudo ligado. Então é relativamente simples, é bem simples a ligar o equipamento como um todo. Você tira a tampinha ali da panela, tem uma tampinha que veda essas conexões para não entrar água, não entrar moço quando você for lavar. Tira as tampinhas, liga os conectores, eles são por rosqueamento também. Eu não sei se ele é IP, 6.5, 6.8, 6.9, não sei que IP que é. Eu sei que eles são a prova d'água, então você rosqueia ali, está feito. Essa abertura que você está vendo ali é onde fica o trocador de calor do DLR lá, do DSR, sei lá, do relé de estado sólido, que é o que esquenta a panela, a resistência. A tomada, você liga diretamente ali da panela na rede. O que libera essa conexão aí depois é o controlador. Então, uma tomada de 20 amperes é o suficiente para você ligar essa panela na tua residência. A minha outra panela, eu tenho uma tomada stack. Essa daqui eu não preciso. Eu posso colocar diretamente na tomada de 20 amperes essa conexão aqui. Então, o que eu preciso aqui nessa panela nova? Eu preciso de uma tomada de 20 amperes para ligar a potência total aqui da resistência e tal. E preciso de uma tomada comum para ligar a fonte de 12 volts que alimenta o controlador. É isso que eu preciso para fazer essa panela funcionar. Eu não preciso daquela instalação bruta bitela. Mas eu já tenho aqui, então eu só vou dispensar a stack. Agora a stack minha ficou dispensada. Ali é o conjunto da panela montada. Esse é o conjunto da panela montada. Você vê que fica uma estação de trabalho só. Panela de mostura em cima. Panela de fervura embaixo. Quando você termina a mostura, se você quiser fazer uma lavagem, você faz. Se você não quiser, você fecha aquela válvulazinha lá que joga a água lá para baixo. Que joga o mostro lá para baixo da panela de fervura. Remove a panela de mostura. E toca o pau na fervura. Não tem nenhuma dor de cabeça nesse negócio, cara. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque eu não fechei o volume aqui. Não quero que vocês escutem o barulho do vídeo que vai aparecer daqui a pouquinho. Então aí eu estou mostrando a vocês como é que coloca os par de ar. Besteira, não precisa. Vou pular essa parte aqui. Vamos mostrar aqui ela pronta, montada. Ela está aí montadinha. Isso aí, já é o dia que eu estava abraçando. Eu achei muito interessante. Você faz a receita e coloca lá na receita o volume de água que você quer. A hora que você dá o start, ele já liga. Dá o comando lá para o filtro começar a abastecer. O filtro começa a jogar água. Você encheu de água. Aí só estou mostrando algumas partes como é que foi a abraçagem. Como que eu usei. Você vê. Eu regulei a altura do espargio de ar para não ficar alto, para não ter a hot side aeration aí também. Porque não adianta você colocar o espargio aqui em cima e a cama de grãos aqui embaixo e falar que você não quer oxidação a quente no seu almoço. Espargio existe justamente para isso. Para você trazer o mais próximo possível, até mesmo um pouquinho para baixo aqui do espargio de ar, o volume de água que você quer. De tempos em tempos, eu mexia a cama de grãos, fazia com que revolvesse mais o malte, para ter uma eficiência maior. Eu usei o Exe Booster para aquecer a água de lavagem. Eu tenho essa panela de inox aí que você já conhece, com o termômetrozinho ali. Eu coloquei uma bombinha que eu tinha aqui, perdida aqui em casa. Fiz a conexão dela, dessa panela, com a mangueira do próprio espargio de ar e, como eu estou lavando bastante, se não me engano foram 20 litros de água de lavagem, jogava a água sobre a cama de grãos, foi super rapidão. Aí já é a fervura com o Rope Spider, vocês veem que o bicho é grandão e cabe certinho na panela. E aí, meu amigo Leandro Vida Fácil, me ajudando a transferir o mosto para o fermentador, o chiller de placas aí no chão. Como foi minha primeira experiência, está tudo meio zoado, ficou tudo meio zoado, foi uma confusão aí. Fui lavar o fermentador no dia da abraçagem, então ficou meio corrido. As mangueiras não estão tudo no comprimento certo, não estão na posição certa, então vazou água, ficou espirrando a aguinha assim, por causa da pressão do chiller de placa. Então, assim, são coisas que eu vou corrigir agora no processo. Mas esse aqui foi o unboxing dos dois equipamentos que eu recebi. Cara, eu estou bastante contente, vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar da servilha. A abraçagem foi muito bacana, os parâmetros bateram muito, cara. E eu acho que isso foi mais sorte, porque foi minha primeira abraçagem. Eu esperava que muitas coisas dessem errado, né? Porque eu não conheço equipamento, tudo bem que eu peguei o perfil da própria Exibriu lá no Brewfather, ele já tem lá no Brewfather o perfil de equipamento. Mas assim, cara, sempre bate, fica uma coisa aqui e outra coisa ali que não bate, né? Os meus parâmetros bateram quase tudo certo. A única coisa que eu tive que corrigir, assim, logo no começo, foi o volume de água. Eu coloquei pouca água para mosturar e ia lavar com mais e aí foi o suficiente, ficava desligando a resistência toda hora. Então eu tive que colocar mais água para abraçar e menos para lavar. Mas foi tudo bem. O lance de você programar ela lá na programação do controlador, da receita, desculpa. Você escreve o volume que você vai usar na mostura e você manda para o controlador. E o controlador está na mesma rede que o F3 Max. Você starta a receita, ele já fala para o F3 Max quanto litro que ele tem que jogar na panela. Eu achei isso fantástico, cara. Então, sei lá, eu coloquei lá 30 litros na receita. A hora que eu dei o start lá na receita, no controlador, o F3 Max abriu sozinho lá. Falei, caralho, que bacana. E aí, deu os 30 litros, ele fecha, vida que segue. Então, esse é o nosso primeiro vídeo aí sobre os equipamentos da Ezebrew. Espero que vocês tenham gostado. Esses equipamentos vocês podem adquirir diretamente com os caras. Vou botar um meio de contato aqui para vocês. Não percam a oportunidade. Usem os cupons de desconto aqui do canal, ó. Ezeacys. Vocês vão ter no mínimo 5% de desconto lá com os meninos da Ezebrew. Eles têm umas condições de pagamento muito facilitadas. Mano, parcela pernilista, você dá uma entradinha, não sei o quê. Tem produtos à pronta entrega. A maior parte dos produtos deles são à pronta entrega. Então, não é aquele negócio que você vai receber, você parcelou em 10 vezes, você vai receber daqui 10 meses. Não, cara. Você vai receber daqui 2 meses. Se você não tiver agora, esse equipamento mesmo, eles tinham uma pronta entrega lá. Eu fiz um acordo com eles, estou pagando uma parte aqui. Outra parte vai entrar nos nossos acordos comerciais aqui. E eles tinham uma pronta entrega. Entregaram um outro lá na feira. Entregaram um fermentador aqui. A gente participou da Brasil Brau. Entregaram na feira para um cara lá mesmo. E terça-feira agora. Próxima terça. Que dia que é aí, gatinha? Estou com a minha câmera uma aqui só olhando. Que dia que é terça-feira? Olha aí no calendário para nós. Dia 5. Dia 5? 25. Braba. 25 de junho. Às 20 horas. Lá no canal do YouTube da Ezebriu. Está o link aí também. Nós vamos fazer uma live, cara. Eu, Ronier. Nós vamos falar sobre as experiências que eu estou tendo aqui com o equipamento. E também sobre a Brasil Brau. Que é a maior feira da América Latina para o setor cervejeiro. Foi muito bacana. A Ezebriu esteve lá. Eu já participei uma vez como expositor. Vou há muitos anos nessa feira. É um lugar muito bacana. Onde a gente tem contato com profissionais de alto gabarito. Gente amiga. Muitas inovações tecnológicas. Muitas novidades. Todos os produtores de insumo e equipamentos que você possa imaginar estão lá. Nós vamos bater um papo sobre isso. E vamos falar, obviamente, da experiência que eu estou tendo. Vou tirar muitas dúvidas com o Ronier. Porque ele e o Leandro são os desenvolvedores dos produtos. Manjam muito. Usam há muito tempo. Eu sou cabaço. Estou começando agora. Então, não percam. 20 horas. Dia 25 de junho. Lá no canal da Ezebriu. O nosso bate-papo. Ao vivo. Falando sobre os equipamentos dele. E também sobre a feira Brasil Brau. De novo. Curtam. Compartilhem. Deixem o seu like. Me ajudem a transformar o canal em algo relevante. E não percam os cupons de desconto lá da Ezebriu. Valeu. Obrigadão. E até terça-feira. 20 horas. Lá no canal da Ezebriu. Valeu. Abraço. E aí